Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro reafirma que a vacina não deve ser obrigatória. Luciana Verdolim. Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, retornou ontem ao trabalho. Ele chegou evitando assuntos polêmicos. Até por isso, não respondeu a perguntas que foram feitas, por exemplo, sobre a Coronavac. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que não tem essa história de vacina obrigatória no país. Não pode ser obrigado. Quem não quer tomar vacina, caso ela chegue, seja aprovada pela saúde, certificada pela Anvisa, o governo federal, a princípio, nós vamos comprar. Quando tiver um impedimento, nós vamos comprar a vacina. Agora, a disponibilizaremos no mercado, mas jamais, da nossa parte, ela será obrigatória, não tem cabimento. Eu nunca obriguei ninguém a tomar cloroquina. O ministro foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 21 de outubro, Durante o período em que ele ficou afastado do ministério, Pazuello recebeu o presidente em pelo menos duas oportunidades. Bolsonaro ontem voltou a afirmar que aqui no Palácio do Planalto, todos os servidores que pegaram a doença tomaram a cloroquina e a ivermectina e ninguém foi hospitalizado. O ministro da Saúde, que também tomou os medicamentos, no entanto, enfrentou alguns problemas durante o período em que ele esteve com a Covid-19 e acabou internado com quadro grave de desidratação e febre. Pazuello, recém-recuperado da doença, admitiu que a Covid-19 não é brincadeira não e que ainda não se sente 100% curado. O ministro da Saúde entrou para estatística juntamente com 5.748.375 brasileiros que foram diagnosticados com a Covid-19. Nas últimas 24 horas foram notificados 48 mil novos casos da doença. O número de mortes já ultrapassa 163 mil, sendo que nas últimas 24 horas foram notificados 544 novos óbitos. Segundo o ministro, apenas o estado de Minas Gerais não está com acesso para atualizar o número de mortes desde o último dia 7. A boa notícia é que nós já temos mais de 5 milhões de pacientes que se recuperaram da doença. De Brasília, Luciana Verdolim.